Oi gente, sexta-feira, sexta-feira chegou o fim de semana, graças ao nosso bom Deus mais uma vez, estamos fechando essa semana com chave de ouro, hoje é dia 26 de maio de 2017, eu sou o Juninho Bill, e a nossa mensagem de hoje mais uma vez veio dela, Adriana Michalski, preste atenção no que eu vou compartilhar com você, passamos pela vida meio adormecidos durante a maior parte do tempo, dia após dia, no entorpecimento, fazemos os movimentos de acordar, trabalhar, comer, relaxar, mas conscientes dos minutos que dos anos, sentimos a tirania do relógio, mas esquecemos o calendário da vida, à medida que os anos passam, muitas vezes renunciamos aos sonhos de nossa juventude e nos acomodamos numa rotina que oscila entre a fuga do tédio, denominada trabalho, e a fuga do trabalho, chamada lazer, às vezes é preciso uma sacudida nela, um acidente, acidente de carro, uma doença, uma crise, algo ruim, para então nos perguntarmos, quem sou eu? Por que estou aqui? O que estou fazendo com minha vida? vivemos como se houvesse um tempo extra para colocar em dia a ajuda negada a alguém, o trabalho feito às pressas, o amor que nos recusamos a doar a alguém, ou a oportunidade passada despercebida, e nos esquecemos que os dias não nos são devolvidos. Deus, eu te convido a viver sua inteireza, por mais que esteja condicionado a acreditar que o seu tamanho é menor do que o real, eu te convido a tentar se sentir imenso e não aceitar menos do que você merece, eu te convido a ser grato e merecedor de coisas grandiosas, o tempo extra é hoje, a vida é feita de agoras, não existe oportunidade perdida que vai voltar para você, aproveitar e absorver esta oportunidade perdida, te convido a ser grato, a gente só vai cair se ficar contemplando demais o que ficou para trás, se a gente olhar para frente e ver onde podemos chegar e admirar os lados, para saber com quem podemos contar, passa a perceber que o caminho é melhor, não precisa ser mais rápido nem adiantar, não adianta ter pressa, pois tudo é no tempo de Deus, siga no caminho que Ele te ensinou, se apegue na verdade que Ele deixou e a sua vida será como Ele prometeu, espero que você tenha entendido a mensagem de hoje, talvez você não perceba a grandeza do milagre que é a sua vida, a grandeza do poder que você tem em suas mãos, mas aproveite a sua vida da melhor maneira possível e faça com que a sua vida valha a pena de ser vivida, uma excelente sexta-feira para você, um maravilhoso final de semana e que Deus te abençoe, hoje e sempre, mais uma vez agradeço a sua atenção, se você quiser curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, passe adiante esta mensagem porque talvez você não precisa dela, mas você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, fiquem com Deus, um beijo, forte abraço e até segunda-feira se Deus nos permitir.